Olá pessoal, no vídeo de hoje trouxe mais uma unha temática do dia das crianças. Hoje vou fazer uma decoração na unha de bananas de pijama. Escolhi esses personagens porque eles foram muito marcantes em um momento especial da minha infância. Então, vamos lá? Primeiro passo duas camadas de esmalte branco em todas as unhas. Espero secar um pouquinho. Então, escolho um esmalte azul e com um pincel fino faço algumas listas nas unhas. Com exceção da unha, do anelar e do dedo do meio. Vou utilizar um esmalte preto para fazer os contornos do desenho do bananas de pijama. Começo fazendo a camisa. Então, faço a gola. A cabeça do boneco. Faço o contorno do bonequinho na unha do anelar e no dedo do meio. Um será o B1 e o outro o B2. Volto com esmalte azul para fazer as listinhas no pijama do banana. Ainda com o pincel fino e agora com os noros pretos. Vou escrever na gola dele B1 e no outro B2. Para dar mais destaque, resolvi escrever também em cima dos personagens. Escolho um esmalte amarelo para encher o rosto do banana. Volto com esmalte preto, um pincel fininho faço a boca. E com o palito faço os olhos. Espero sacar um instante e para finalizar, passo a camada de estribuídeo em todas as unhas. Limpo os cantinhos. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que sempre que eu colocar um vídeo novo você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau! 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 Tchau!